FIT DANCE Se você tivesse cuidado, me valorizado, não me feito mal, tava ouvindo eu te amo ao invés de tchau, tava ouvindo eu te amo ao invés de tchau. Se você tivesse cuidado, me valorizado, não me feito mal, tava ouvindo eu te amo ao invés de tchau, tava ouvindo eu te amo ao invés de tchau, Jonas enxigado, Fortaleza. Mari Fernandes É pra nascer o coração, agora chegou a hora de dar um tchauzinho pra ele. Não é a primeira vez que você erra comigo, mas é a última vez que esse trouxa aqui perdoa seus vacilos. Era pra ter terminado, não me machucado, traição quando não mata a fé, o coração perdoa, mas a mente não esquece. Se você tivesse cuidado, me valorizado, não me feito mal, tava ouvindo eu te amo ao invés de tchau, tava ouvindo eu te amo ao invés de tchau. E se você tivesse cuidado, me valorizado, não me feito mal, tava ouvindo eu te amo ao invés de tchau. Tava ouvindo eu te amo ao invés de tchau, tava ouvindo eu te amo ao invés de tchau. Tava ouvindo eu te amo ao invés de tchau, 태